Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, hoje, segunda-feira, 15 de fevereiro, que seja uma segunda abençoada para você e toda a sua família. Olha só, feriadão? Só que não, aqui nós não paramos, aqui o trabalho continua. Vamos te manter atualizado sobre tudo o que está acontecendo em relação ao auxílio emergencial. E no vídeo de hoje, eu tenho informações muito, mas muito importantes para as pessoas que estão esperando aí a nova prorrogação do auxílio emergencial, novo Bolsa Família, ter informações de utilidade pública e eu preciso que você fique comigo até o final desse vídeo. Tem também declaração do Bolsonaro, que você vai se surpreender, inclusive separei um trecho aqui para colocar para vocês. Olha só, vai precisar fazer um novo cadastro para receber o novo auxílio emergencial? Vou trazer essa informação para você. Como fica a mãe-chefe de família? As mães-chefes de família, como vai ficar em relação ao novo auxílio emergencial de 2021? Continuará tendo as duas cotas, uma cota? Como vai ficar essa situação? Informação muito importante para as mulheres, hein? Aqui no canal, nós temos um público muito grande das meninas, as guerreiras, então nós vamos trazer informações para vocês, tá bom? Fique comigo nesse vídeo, está muito interessante. Tem declaração do Bolsonaro, tem declaração do vice-presidente, tudo relacionado ao auxílio emergencial, as últimas informações atualizadíssimas para você que me segue aqui no canal, tá bom? Olha só, antes de nós iniciarmos os trabalhos deste dia 15, eu quero te fazer um convite, aqui tem um botão embaixo para você se inscrever. Me ajude, colabore comigo aqui a entregar essa informação gratuita para mais pessoas. Clique aqui embaixo nesse botão vermelho, se inscreva no canal, aqui embaixo, tá bom? Se inscreva no canal e, gente, fiz mais uma bateria de perguntas e respostas lá no Instagram. Ontem nós tivemos um dia bem agitado no Instagram, com muitas perguntas, muitas respostas e eu vou fazer isso novamente no dia de hoje. Então, só para você lá no Instagram, tá? Sobre.direitostrabalhistas. Sobre.direitostrabalhistas. Saindo daqui, estou correndo lá para o Instagram para poder fazer essa bateria de perguntas e respostas. Mas antes, vamos fazer o nosso trabalho aqui no YouTube, tá bom? Aqui embaixo, você pode fazer os seus comentários, quero saber de qual cidade você está me assistindo, qual é o seu estado, pode colocar aqui nos comentários, ok? Vamos lá. Primeiro, gente, eu quero chamar a sua atenção em relação a essa questão do cadastro. Está sendo vinculado a muitas notícias que tem que fazer um cadastro, um pré-cadastro, refazer o cadastro para receber a nova prorrogação. Muita gente recebendo links no WhatsApp, Facebook, no Instagram, para poder fazer um novo cadastro. Pessoal, não tem nada definido em relação a novo cadastro. Até porque o governo já tem essa base de cadastro, já tem essas informações das pessoas que receberam a primeira, a segunda e agora a terceira prorrogação do auxílio emergencial. Então, neste momento, cuidado, aqui é um vídeo de utilidade pública, não clique em links, em páginas, pedindo aí um novo cadastro para você receber o auxílio emergencial em 2021. Não tem esse cadastro ainda e não irá precisar fazer esse cadastro até este momento. O governo, repito, já tem essa base, tá bom? Então, Roberto, mas e aquelas pessoas que, durante este ano de 2020, perderam o emprego, mudaram as suas condições e hoje elas estão vulneráveis? Elas não vão pedir, não vão poder pedir esse novo auxílio, entrar nesse programa, pelo menos essa parte complementar do auxílio emergencial de 2021? Pessoal, nós temos que aguardar as diretrizes, a publicação no Diário Oficial da União, as regras para essa nova prorrogação do auxílio emergencial. Eu entendo que o governo poderia facilitar para essas pessoas que, durante esse ano de 2020, tiveram a sua condição financeira alterada e precisam do auxílio agora. Mas o auxílio, o cadastro se encerrou em 2020. Vamos torcer que nessa nova regra, nessa nova rodada de pagamentos, o governo possa abrir para algumas pessoas entrarem no auxílio emergencial. E aí nós temos que aguardar se essa será a decisão do governo. Aí sim, de repente, terá um novo cadastro. Mas fora isso, a base o governo já tem, as informações das pessoas o governo já tem, tá bom? Agora eu vou falar para vocês sobre mães-chefes de família. Muita gente me perguntando como vai ficar as mães-chefes de família. Mas antes, olha só, quero reforçar aqui o convite, tá? Essas perguntas eu estou extraindo lá do Instagram. Muitas pessoas me perguntando lá no Instagram sobre chefes de família, por isso que eu vou falar agora aqui nesse vídeo. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, vai lá no Instagram, me chame em box, faça sua pergunta e eu trago aqui ao vivo para nós aqui no YouTube ou gravo um vídeo trazendo essas informações. Você pode colocar aqui nos comentários também, tá bom? Olha só, a mãe-chefes de família. Pessoal, quando nós tivemos o início do auxílio emergencial, duas cotas para mãe-chefes de família. Nós tivemos a prorrogação, porque o auxílio começou com três parcelas, depois foi prorrogado para mais duas parcelas, o governo manteve as duas cotas de mãe-chefes de família, depois o governo prorrogou por mais quatro parcelas e manteve a mãe-chefes de família. O que eu estou acreditando, apostando agora, é que essa nova renovação, o governo mantenha as questões das duas cotas da mãe-chefes de família. Essa é uma decisão que nós vamos ter que aguardar, uma informação oficial, vamos ter que aguardar as regras dessa nova rodada de pagamento. Mas eu não acredito que o governo tenha deixado praticamente essas nove parcelas, a mãe-chefes de família, e agora que ela mais precisa, continua precisando, vai retirar essas pessoas para receber essas duas cotas. Pode ser que o governo faça alguma alteração, como aconteceu na última prorrogação, em que o governo retirou as pessoas que tinham propriedade acima de 300 mil, na mesma casa não podia ter duas cotas, duas pessoas recebendo o auxílio emergencial na mesma casa, mas manteve as duas cotas para a mãe-chefes de família. Então nessa terceira rodada de pagamentos, eu espero que o governo continue mantendo essas pessoas recebendo o auxílio emergencial. A mãe-chefes de família, duas cotas. Roberto, mas qual será o valor? Esse feriado eles estão se reunindo para definirem o valor e também o início de pagamento. Inclusive ontem eu soltei um vídeo do Bolsonaro falando que tem pressa para realizar os pagamentos e que deve acontecer isso no mês de março. Eu vou deixar para você agora um vídeo do Bolsonaro porque tem aí uma situação porque alguns governadores estão estabelecendo o auxílio emergencial, outras cidades estão estabelecendo o auxílio emergencial e a pressão é muito grande em relação ao auxílio emergencial federal e o Bolsonaro falou sobre isso. Vou deixar essa informação com você agora, que você tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe, com toda sorte de bênçãos mesmo, tudo o que você fizer possa prosperar. Assista agora o Bolsonaro e coloque aqui nos comentários o que você achou dessa declaração do presidente da República. Já já nós voltamos com mais informações sobre o auxílio emergencial aqui no nosso plantão. É diário, não para, você fica atualizado em relação a tudo. Assista agora o presidente da República. O presidente Jair Bolsonaro sugeriu que a população cobre o auxílio emergencial dos responsáveis pelo que chama de política do fica em casa e a economia a gente vê depois. Em uma conversa com apoiadores nesta sexta-feira, ele lembrou que o benefício implica em endividamento e que tanto prefeitos como governadores também podem comprometer as contas para garantir o pagamento. Bolsonaro afirmou que com o desajuste fiscal vem o que chamou de inflação galopante e quem paga a conta é o cidadão. Qual o país da América do Sul adotou o auxílio emergencial? Nenhum. Nós botamos por cinco meses R$ 600 e por R$ 400 e quando termina, dá um porrada em mim. Cobra de quem? Te determinou ficar em casa, fechou o comércio e acabou com o seu emprego. Cobre os governadores. Os governadores podem dar essa emergencial para vocês. Ele pode se endividar também porque o governo está se endividando. Agora até quando vai durar isso aí? Essa política do fica em casa, a economia a gente vê depois. Bateram bastante em mim. Agora estão cobrando todos os empregados. Quem mandou ficar em casa, fechou o comércio e disse o emprego, não fui eu. Quero agora me acusar de genocida. Sempre falei que tínhamos dois problemas, o vírus e o desemprego. Ah, ele é insensível. Vida é uma só. Ou imbecil. Eu sei que a vida é uma só. Mas nós temos que trabalhar. Se não trabalhar, vai morrer de depressão, vai praticar suicídio, vai ficar mais propenso a pegar outras doenças. Parece que não tem mais doença no Brasil. Só tem Covid. Agora já estão dizendo na imprensa, se é verdade, não sei. Teremos que conviver com o vírus com pelo menos 10 anos. Eu acho que vai ter que conviver a vida toda, não vai mais embora. Se você vacinar todo mundo no Brasil, alguém num país qualquer, num fim de mundo, ou aqui, num fim de mundo qualquer, vai sobreviver gente com vírus. Quando acabar o efeito da vacina, vem pra cá de novo. Agora, quem esperamos do Brasil? Um caos econômico, é isso? Um caos econômico? Agora, culpe as pessoas certas. Vai na página dos governadores. Será que eles têm páginas? Vai lá.